E já vamos direto com reportagem, porque nesta quinta-feira empresários do setor de transporte público foram ouvidos nas oitivas da CPI da Câmara Municipal de Teresina sobre o setor. Vamos lá. Em seu depoimento na CPI do transporte coletivo, o empresário Ramon Alves, proprietário da Timon City, destacou que no município timonense não há sistema de bilhetagem eletrônica e nem subsídio da prefeitura. Apontou como problema grave a prática do coiote, ou seja, a venda ilegal de créditos eletrônicos que garantem as passagens no sistema. A bilhetagem eletrônica tem que ser feita pelo poder público ou uma empresa para ela endereçada. Ela não pode blindar outras empresas que possam operar dentro do sistema. Porque hoje a prefeitura só tem essa pressão e hoje o sistema só está colapsado e não tem transporte hoje na cidade de Teresina, porque a própria empresa que você cadastra para vir suportar essa greve, ela tem deficiência no sentido de arrecadação, porque ela não tem como arrecadar o sistema de vale-transporte. O representante dos empresários que operam o sistema em Teresina declarou uma falta de controle do transporte alternativo. Não é atribuição nossa controlar esse sistema, é a prefeitura. Nós não somos órgãos fiscalizadores, nós somos órgãos cumpridores de ordens. Então quem tem que fiscalizar todo o sistema de transporte é a prefeitura. As oitivas devem continuar, mesmo com a proximidade do recesso parlamentar, na Câmara Municipal de Teresina. Eu acredito que diante de diálogos, diante de conversas, tem como todos colaborarem para o sistema para que ele possa ser eficiente. Dizer que nessa briga, onde de um lado tem o CETUT, do outro tem as empresas, no meio tem o usuário de um sistema que está sendo prejudicado. E a gente tem que olhar principalmente para esse usuário, que a gente possa resolver o quanto antes dessa demanda. Outra, uma rescisão poderia gerar também aí uma indenização vultuosa por parte da prefeitura, poderia ser discutida judicialmente, demorar uns anos e o sistema ser ainda mais prejudicado. Quero dizer que nós vamos trabalhar para que a solução seja a melhor possível. Não posso antecipar qual será o relatório, mas vamos trabalhar para que possamos ter a melhor resposta possível e que não gere, que não piore ainda mais o nosso sistema. Para o debate no quadro de hoje, João Magalhães, boa tarde para você, seja bem-vindo. Olá, Lívia, muito obrigado, boa tarde para você e boa tarde ao telespectador da Udia TV. Eliezer Rodrigues também chegou. Seja bem-vindo, Eliezer. Lívia, colegas, telespectadores, uma ótima tarde a todos. Começa com você, Eliezer. Clima das oitivas desta quinta-feira na Câmara Municipal de Vereadores? Sim, o clima bastante acirrado. Veja, o empresário que opera no município de Timor, aqui vizinho à Teresina, ele trouxe alguns pontos bastante divergentes. Primeiro, em Timor não há bilhetagem eletrônica. Todo pagamento de passagem é feito à vista e em dinheiro. Também não há subsídio da prefeitura para compensar qualquer despesa que seja. Mas também é justo destacar que em Timor não há gratuidade oferecida para nenhuma categoria. E exatamente essas gratuidades, esses direitos sociais, é que são utilizados como argumento pelo empresariado de Teresina para assim poder exigir esse subsídio, esse aporte do poder público municipal. Mas, de toda forma, o embate ficou estabelecido. O empresário trouxe essa necessidade de se modernizar o sistema. Chegou a dizer que é possível, em se mantendo essa parceria com o poder público, se cobrar apenas o percurso bairro-terminal. O percurso terminal-centro já estaria incluído nesse pacote, ou seja, uma integração efetiva. E lembrou o papel do governo do Estado. Em que sentido? No Maranhão, foi recentemente anunciada a exoneração do ICMS sobre o óleo diesel comprado pelas empresas de transporte. Especificamente, o óleo diesel comprado pelas empresas de transporte. Ou seja, o custo diminui e essa redução é transferida também ao usuário. O usuário, no Estado do Maranhão, nos próximos dias, vai poder pagar menos pela passagem de ônibus. Timon vai viver essa realidade. Então, pontos foram colocados por um empresário que nenhum outro empresário aqui de Terezina tinha apresentado ainda, tinha colocado a mesa como alternativa. Mas, João Magalhães, esta participação dos empresários do município de Timon realmente trazem uma pitada a mais a essa CPI. E, realmente, fica o questionamento. Uma gestão, qualquer outro tipo de situação que possa concluir com a falência do sistema, uma falta de parceria com o poder público, que sempre apresenta essas gratuidades. Lembrando que todas as gratuidades são garantidas por leis aprovadas pelos vereadores. João, como é que você observa esta chegada a este depoimento do empresário Timonense na CPI do Transporte Público de Terezina? Olha, Livio e Alies, é interessante trazer para esta discussão um outro modelo de transporte público, porque, como a gente pode observar, lá em Timon há diferenças significativas no planejamento e na execução das políticas de mobilidade urbana, porque, de fato, a legislação é bem diferente. Enquanto aqui em Terezina a gente tem muitas mudanças, a legislação garante muitos benefícios sociais, e o que embasa toda essa discussão de subsídio, em Timon a gente tem um modelo onde a receita do sistema é mais objetiva, ela é mais facilitada, porque lá se trabalha, de fato, com o dinheiro em espécie. Isso, sem dúvida nenhuma, coloca diferenças significativas na comparação entre o modelo de Terezina e o modelo executado em Timon. Então, à medida em que se observa outros modelos, é claro que a discussão fica bem mais enriquecedora, porque, afinal de contas, tudo que a gente precisa aqui na capital piauiense é estudar possibilidades, se não mudanças na legislação, que seja então necessário um diálogo com empresários de outras cidades, de outras capitais, enfim, ouvir mais especialistas, porque, de fato, a necessidade de mudanças no modelo de mobilidade urbana aqui na capital, ela é urgente. Edna Marcial também está aqui no nosso quadro de hoje, seja muito bem-vindo, Edna. E eu quero também saber a sua opinião, fatos novos surgindo nas investigações da CPI do transporte público. Como é que você observa essa questão? Pois é. Boa tarde a todos. Mais uma vez, boa tarde a você, Lívio. Bem, é sempre bom que a gente ouça a cidade vizinha, ela é próxima, é a nossa realidade. Somos co-irmãs e vivemos uma realidade muito parecida, porém, com essas diferenças, esses pontos que os colegas colocaram, né? E a tarifa social e os descontos que são dados aqui na nossa tarifa, eles fazem realmente também o diferencial, mas tem outro ponto que você tocou, da gestão, enfim, é uma outra realidade. Então, temos pontos em comuns, que ótimo, dá para sentar, para conversar, para trocar ideias, fatos novos devem clarear também os membros da CPI e também o público que está acompanhando e que é o maior interessado em que seja definido logo, urgente, um modelo eficaz para a nossa cidade, está ansioso, inclusive, para que se resolva logo depois dessa CPI, porque a gente sabe que ainda depois do relatório não vai se resolver, não se resolveu, infelizmente, em 30 anos, não vai se resolver agora, mas que bom que tem essa investigação, que se possa apontar propostas e que, baseado em modelos como o de Timon, o que tiver de positivo, que a gente possa pegar também para a gente e sair dessa confusão, desse embrólio que ficou o transporte público em Terezina. Precisa de engenharia, precisa de boa gestão e precisa de vontade política, que é o que eu sempre tenho dito aqui. Agora, meus amigos, há um assunto que realmente está em destaque na capa do caderno principal da edição desta quinta-feira do seu jornal O Dia e Desde Credibilidade, há 70 anos no mercado de comunicação. Quero apresentar para você de casa, esta é a capa do caderno principal, que destaca uma declaração dada pelo prefeito de Terezina, Doutor Pessoa, chefe do Executivo Municipal. Prefeitura de Terezina pode atrasar folha de pagamento. Em entrevista a uma emissora de TV aqui de Terezina, o prefeito afirmou que a prefeitura tem gasto 43,58% da receita líquida com saúde e que precisa de auxílio estadual e federal para solucionar este impasse. Foi uma declaração dada diretamente pelo próprio prefeito de Terezina, Doutor Pessoa, à TV Cidade Verde durante uma entrevista e que realmente repercutiu na manchete do jornal O Dia de Hoje. Nós temos também, de certa forma, um questionamento do vice-prefeito de Terezina, ex-secretário de Finanças do município, Robert Rios Magalhães, que justamente após a publicação da nossa manchete do jornal O Dia de Hoje, ele chegou a fazer uma declaração que desmentiria o prefeito da cidade. Nós temos acesso a esse vídeo cedido pela TV Cidade Verde e nós vamos apresentar para você de casa agora este contrassenso entre o chefe do Executivo Municipal, que deveria estar à frente de todas essas decisões, e contra aquele também que tem a chave do cofre da prefeitura, que é o vice-prefeito de Terezina, secretário municipal de Finanças, Robert Rios Magalhães. Os dois estão se contrapondo e depois de ouvi-los, nós vamos fazer os comentários acerca deste assunto no ar. Aqueles que estavam alardeando que a Folha ia atrasar, nós estamos dando aqui uma resposta dura e firme. A Folha está sendo antecipada. Aqui nós estamos numa situação meio difícil, inclusive para honrar a responsabilidade com os trabalhadores, de modo geral, não é só da saúde, não, os trabalhadores do Instituto de Terezina. Eu não ia me deslocar para Brasília, eu gosto, mas não tenho essa afinidade lá por Brasília, mas eu fui para tratar desse assunto, Elivaldo. Claro. Que a situação chegou de comprometer até o pagamento do funcionário. Mais uma vez vou apresentar a capa do caderno principal do jornal O Dia, que foi construída através de um trabalho jornalístico com base de declaração do próprio prefeito de Terezina. Foi doutor Pessoa que disse que a prefeitura pode atrasar a folha de pagamento, como você acaba de conferir. Também no início do vídeo nós tivemos uma fala de Robert Rios Magalhães, dizendo de que realmente não tem essa questão desse problema, e, inclusive, através de uma nota oficial que foi divulgada na imprensa na manhã desta quinta-feira, a Prefeitura Municipal de Terezina garantiu e informou uma antecipação do pagamento da folha de servidores públicos municipais. O depósito que estava previsto para ser iniciado na próxima terça-feira, dia 29, estaria, no caso, agendado para começar a partir de amanhã, dia 25 de junho. João Magalhães, vamos aqui a uma situação. Nós estamos diante de dois fatos. fatos que estão comprovados através de gravações que apresentam a fala de um gestor e de outro, João. Doutor Pessoa reconhecendo que está com dificuldades, inclusive, para honrar com a folha de pagamento. Robert Rios dizendo que não é bem assim, que, inclusive, vai até antecipar. Nós observamos uma certa falta de uma unidade da Prefeitura Municipal de Terezina que prejudica muito, João. Olha, Lívio, é um descompasso, realmente, uma falta de entrosamento entre o prefeito e o vice no que se refere a essas discussões administrativas. A gente já tinha visto outras polêmicas envolvendo lá aquela questão da cultura e agora volta a ter essa discussão em relação ao salário dos servidores públicos municipais. O prefeito caminhando em um sentido e o vice-prefeito, que também é o secretário de Finanças, indo em sentido contrário, inclusive, dando essa informação da antecipação do salário dos servidores públicos. É interessante destacar também, Lívio, que essa informação, que é positiva, da antecipação do salário, ela foi feita pelo vice-prefeito, ou seja, ele que tem tomado a frente dessas discussões, ele que tem decidido essas questões administrativas e, claro, como chefe do cofre da Prefeitura, obviamente, ele que tem protagonizado essas discussões e essas articulações. O prefeito, doutor Pessoa, aparentemente, parece que não está sendo muito bem informado sobre o que está acontecendo lá na Prefeitura de Terezina. Quero aproveitar a fala de João Magalhães, que bem lembrou a questão das OS, uma quebra de contrato que foi anunciada pelo vice-prefeito Robertinho Magalhães, dizendo que este modelo de transferência de recursos para as instituições culturais não seria mais válido para a Terezina. Há poucos dias depois, nós observamos o prefeito da cidade, doutor Pessoa, dizendo que não seria bem assim, que a Prefeitura, primeiro, ia estudar um novo modelo antes de quebrar esta relação com as OS e prejudicar instituições, como a Orquestra Sinfônica de Terezina e também o Balé da Cidade. Eliezer, mais uma vez destacando que estamos diante de fatos, declarações dadas de livre e espontânea vontade pelo prefeito de Terezina, demonstrando uma realidade e depois, depois que realmente, trazendo o bem para um popular. Depois que as informações, que as declarações do prefeito causam uma grande instabilidade na gestão chefiada por doutor Pessoa, nós observamos, de certa forma, o primeiro escalão tentando apagar o incêndio causado pelo prefeito. Isso traz uma instabilidade. A população fica diante sem saber em quem acreditar, Eliezer. E, mais uma vez, eu destaco o que disse João Magalhães. Em tese, o que se espera da figura do prefeito é de que ele tome essas decisões. Não que decisões tão importantes como essas sejam anunciadas pelos seus secretários, pelo seu primeiro escalão, sem uma anuência, sem uma confirmação dele, hein, Eliezer? Sim, o prefeito foi eleito para decidir, para representar a personalidade ansiosamente aguardada pela população em momentos cruciais. O chefe do poder executivo municipal, principalmente, de uma capital da dimensão de Teresina, precisa ser firme e sempre coerente em suas palavras. Chega a ser estarrecedor a dissensão de informações entre o próprio prefeito e o vice, que, em regra, são próximos, alinhados, trabalham juntos, ou, pelo menos, prometeram isso durante a campanha, que, se fosse possível, teriam um único gabinete para administrarem e tomarem as decisões juntos. Mas o que estamos vendo é uma desorganização de fatos que transparecem uma falta de controle, uma falta de gestão realmente firme, hoje, à frente da prefeitura de Teresina. Daqui para frente, vai ficar difícil confiar, entender, compreender as declarações que partem da prefeitura. Se prefeito e vice estão se contradizendo, imagine quando um secretário se pronunciar, quando outra personalidade que faz parte da gestão se pronunciar. Vai ficar difícil de concluir se aquilo está de acordo com a mentalidade do prefeito, com a determinação do prefeito, ou vice-versa. O fato é que até a estratégia de comunicação tem que melhorar. Se os gestores estão dando declarações soltas, que têm provocado divergências internas, o próprio corpo que cuida da comunicação da prefeitura de Teresina poderia sentar à mesa e alinhar esse processo de declaração ao público, à nossa cidade. É conversar com gestores, é pedir, é orientar, que em determinados assuntos, principalmente assuntos mais delicados, quando, no caso aí, mostramos um que envolve diretamente a renda dos trabalhadores, todas as declarações, manifestações e atos têm que ser pensadas para se evitar más interpretações e interpretações errôneas. Nós mostramos aí fatos. Prefeito e vice se contradizendo na gestão da prefeitura de Teresina. Olha, Eliezer, Eliezer, Lívio e Edna. É bom também destacar que essas contradições, elas são recorrentes e há um fato interessante. Toda vez que o prefeito, doutor Pessoa, fala uma coisa e Robert Rios fala outra, acaba acontecendo o que Robert Rios diz, o que Robert Rios fala. Então, é uma contradição que tem sido recorrente e a voz do vice-prefeito acaba sendo o que, de fato, acontece ali na prática administrativa lá na prefeitura. Antes de ouvirmos Edna, Maciel, Rafael, por gentileza, prepara mais uma vez o vídeo de doutor Pessoa e Robert Rios fazendo essas afirmações, porque é importante nós explicarmos para a sociedade o que é jornalismo. Jornalismo é um trabalho de serviço público, de prestação de informação com base em situações que foram declaradas ou que foram registradas por profissionais da imprensa. Mais uma vez, mostrar para você de casa a capa do caderno de um jornal que tem 70 anos de história no mercado de comunicação. Esta manchete, por mais dolorosa que seja, dizendo que a prefeitura de Teresina pode atrasar a folha de pagamento, foi construída por um trabalho jornalístico, de critério, de profissionais que sabem o que fazem, e com base na declaração do prefeito de Teresina, que nós vamos exibir mais uma vez. Aqueles que estavam alardeando que a folha ia atrasar, nós estamos dando aqui uma resposta dura e firme. A folha está sendo antecipada. Aqui nós estamos em uma situação meio difícil, inclusive para honrar a responsabilidade com os trabalhadores de modo geral, não só da saúde, não, os trabalhadores do Instituto de Teresina. Eu não ia me deslocar para Brasília, eu gosto mais, não tenho essa afinidade lá por Brasília, mas eu fui para tratar desse assunto, Elivaldo. Que a situação chegou de comprometer até o pagamento do funcionário. Acreditando mais uma vez, imagens da TV Cidade Verde, muito obrigado por realmente nos permitir utilizar esse material. Edna Maciel, nós observamos na fala do próprio vice-prefeito de Teresina, secretário de Finanças, Robert Rios, que quem está alardeando que a prefeitura está em situação, de certa forma se arrependeria de falar sobre isso. Então, nós observamos uma fala do secretário de Finanças contra o próprio prefeito, porque quem alardeou foi o prefeito. Edna? É, essa é uma questão muito séria. Essas duas contradições, vocês já pontuaram aí muito bem, que essas falas não se alinham e eu falo em sintonia, em time. É como na sua casa, é como aqui, nós três, e aqui no Sistema Dia de Comunicação. Quando você não tem sintonia na sua empresa, na sua gestão, no seu órgão público, acontece esse tipo de coisa, porque não há, e o Eliezer tocou muito bem, uma questão sem querer, nada pessoal, nem crítica aos nossos colegas da comunicação. Mas dentro de uma gestão, tem que haver também esse olho clínico da comunicação. Então, o gestor tem que dar liberdade para a sua assessoria, para ter um trabalho junto à comunicação. Faltou sintonia, faltou, inclusive, respeito nas falas, né? E nas entrelinhas, o que a gente pode ler é que simplesmente não estão se entendendo. Não há uma comunicação efetiva, e aí o que acontece é isso. E é muito sério, você lida com os trabalhadores, você lida com salários. Então, você imagina o que vai na cabeça de um servidor, ele saber que não vai receber o seu salário, o que ele pode, o salário, a manchete é muito clara. Pode atrasar, baseado no que o gestor maior falou. Depois vem um outro gestor e diz que vai adiantar o salário. Como é que essa família vai se organizar? Como é que o servidor vai se organizar? Então, a gente vem falando aqui desde o início da questão de planejamento dentro da gestão da Prefeitura de Terezina, de cumprir o que foi prometido antes, durante a campanha. Então, a gente vem lá da base. Planejamento, cumprimento de metas e ação. Então, é o mínimo que se espera numa casa, numa empresa e ainda mais numa prefeitura, que tem tantas famílias dependendo dessas decisões. Eu acho grave, acho sério e acho que realmente avalio, não acho, avalio, que essa gestão deve sentar, conversar, se alinhar. E o prefeito, principalmente, deve botar moral na casa, falando no popular. Deve chamar o pessoal às falas. Então, se alguém tem a chave do cofre, tem porque está junto com o prefeito. Então, é uma equipe, é um time e tem que sintonizar, porque senão o resultado lá na ponta não é nada bom. Acontece tudo isso que tem que acontecer. Uma empresa de comunicação com 70 anos no mercado de imprensa, que realmente tem credibilidade, não é responsável pelo teor das mensagens que são proferidas pelos gestores públicos. Cada gestor fala com base em seus conhecimentos e com base em sua consciência. Se uma situação estranha, de falta de harmonia, está acontecendo na prefeitura municipal de Teresina, é um direito, alardear, é um direito, de certa forma, reagir de forma mais enérgica? É, mas culpar um sistema de comunicação com 70 anos de tradição, dizer que uma manchete como essa não tem fundamentos, é realmente desconhecer o teor da fala do doutor Pessoa, que falou em TV aberta. E é claro, mais uma vez lembrando que na manhã de hoje, nós recebemos uma nota oficial vindo da Coordenadoria de Comunicação Social, garantindo de que esta antecipação dos salários da folha de pagamento seria feita. É um direito também da prefeitura, João Magalhães, em tentar consertar uma confusão causada na própria prefeitura. Com certeza, é a falta de diálogo que a gente tem lembrado aqui do prefeito de Teresina, doutor Pessoa, e toda a sua equipe, de forma bem mais recorrente com o vice-prefeito, Robert Rios, que também é o secretário de Finanças, agora no que diz respeito ao salário dos servidores públicos. Então, é uma confusão, sem dúvida nenhuma, é uma falha de comunicação, até porque, Lívio, a gente que cobre política, a gente sabe que os gestores, quando eles vêm falar de um possível atraso ou de um comprometimento da folha de pagamento, é porque isso é real. Nenhum gestor público gosta de estar falando de problemas da sua gestão. Pelo contrário, os gestores fazem sempre esconder, muitas vezes, aquelas informações que eles não querem que sejam divulgadas. E o que a gente teve aqui em Teresina foi o próprio prefeito realmente em entrevista a uma emissora de TV local, deixando bem claro desse comprometimento, desse risco da prefeitura não se comprometer com o pagamento do salário dos servidores públicos. Então, sem dúvida nenhuma, é uma falta de diálogo, de entrosamento, e isso certamente influencia na questão política e, claro, deixa aí no ar essa sensação de que ou o prefeito não está sabendo muito bem o que ocorre lá dentro da prefeitura, ou o vice-prefeito é quem está realmente controlando a situação, porque é ele quem está vindo a público anunciar as questões mais importantes lá dentro do Palácio da Cidade. Liezer Rodrigues, consequências políticas de uma instabilidade na comunicação do Palácio da Cidade, como é que você, olhando, observando realmente as consequências dessas atitudes, um disse-me-disse, desmentindo assuntos que têm origem dentro do próprio Palácio da Cidade, como é que você avalia quais podem ser as consequências políticas dessa instabilidade na comunicação do município? Para a população, de uma forma geral, uma tristeza, de não poder acreditar, confiar naquilo que sai como declaração por parte do prefeito ou do vice, como considerando o aspecto da comunicação, vai ser necessário daqui para frente, pelo jeito, sempre ouvir os dois sobre o mesmo assunto, mesmo que isso seja mais cansativo ou redundante, mas para se eliminar as dúvidas de dissidência, de discordância, é recomendável se agir dessa forma, os dois ao mesmo tempo sempre falando do mesmo assunto, para aumentar um pouco essa credibilidade desgastada no momento por parte dos gestores da Prefeitura de Teresina. E, em outro momento, tentar entender realmente quem está no comando, se o prefeito ou vice, qual dos dois tem feito a sua palavra valer, de onde tem partido realmente as ordens executadas. Enfim, é preciso gerenciar essa parte de comunicação com a população de Teresina. Mais do que com os meios de comunicação, esta forma de dialogar é com a própria população. Edna Macias, só para a gente encerrar o nosso assunto e nosso quadro de hoje, inclusive, quando saiu o resultado das eleições em 2020, a própria oposição formulada, a doutora Pessoa, chegou a questionar de quem seria o prefeito, quem assumiria realmente este papel de gestor na Prefeitura Municipal de Teresina. Um questionamento levantado pela oposição, que começa a ganhar corpo na capital do estado do Piauí, hein, Edna? Infelizmente, né? Sempre se ouviu, se ouviu até com um pouco de ar de graça, essa questão, que é uma questão seríssima, né? Você, o prefeito é o prefeito, o vice-prefeito, o secretário de Finanças, enfim, tem sua função. Já se colocou o secretário de Finanças até com a possibilidade de assumir Secretaria de Comunicação. Então, assim, tudo foi colocado em relação a esses dois cargos. Então, acho seríssimo, acho que tem que ter essa definição mesmo. Infelizmente, o que foi colocado, de repente, só como uma estratégia da oposição para botar mais lenha na fogueira, está aí se confirmando, infelizmente, em algumas situações como essa de agora, que a gente não sabe. O que o Eliezer falou aí é bem diferente. Gente, já pensou? Todos os jornalistas, toda a comunicação de Teresina agora vai ter que ouvir os dois para checar se o gestor e se o vice estão falando a mesma linguagem. Quer dizer, vai ser sui generis. Eu nunca vi isso nesses anos todos em nenhuma gestão. Sinto muito. Ok. Então, nós estamos aqui apenas confirmando que o espaço continua em aberto para a manifestação na Prefeitura Municipal de Teresina. Lembrando de que a manchete do Jornal O Dia foi construída através de uma declaração do prefeito da capital do estado do Piauí, que gerou, é claro, uma reação. Nós continuaremos a fazer jornalismo como assim o fazemos em 70 anos de comunicação de história do Jornal O Dia e, é claro, do sistema de comunicação como um todo, porque toda a credibilidade, toda a construção jornalística, da prática jornalística que teve como base o Jornal O Dia, também é utilizado como padrão para todos os veículos de comunicação que compõem o nosso sistema O Dia. Por isso que nós temos uma relação sempre tão próxima com a população teresinense, piauiense como um todo. Por hoje, vamos ficando por aqui, mas é claro, continuaremos a fazer jornalismo. É a nossa missão. Somos uma empresa de imprensa. Edna Maciel, muito obrigado pela sua participação. Boa tarde para você. Depois de descansar um pouco do sol quente, hein, Edna? Bom descanso e boa tarde para você, hein? Muito obrigada. Boa tarde. Bom São João para todo mundo. Boa tarde às colegas e à audiência. Eliezer Rodrigues, muito obrigado. Boa tarde para você também. Boa tarde, Edna, João, Livro, telespectadores. Vamos destacar a nossa forma respeitosa de trabalhar, sempre atento aos fatos e nunca atacando contra a dignidade de pessoas. Muito bem, Eliezer, perfeito. João Magalhães, aquele abraço. Obrigado, viu? Tá certo, Livro. Boa tarde para você, para o Eliezer, para a Edna e para todos os telespectadores. Política do dia. Política do dia.